Oi, quem diria, quem diria E os menor que veio da periferia Quem diria, quem diria E os menor que veio da periferia Chegando sempre além, nós tá aqui a milhão Deus tá guiando a mãe, eu tô pelo cifrão A cada dia, amém, não tô na contramão E Deus me ensina a viver e agora é revolução Oi, quem diria, quem diria E os menor que veio da periferia Quem diria, quem diria E os menor que veio da periferia Chegando sempre além, nós tá aqui a milhão Deus tá guiando a mãe, eu tô pelo cifrão A cada dia, amém, não tô na contramão E Deus me ensina a viver e agora é revolução Oi, quem diria, quem diria E os menor que veio da periferia Quem diria, quem diria, quem diria E os menor que veio da periferia Chegando sempre além, nós tá aqui a milhão Deus tá guiando a mãe, eu tô pelo cifrão A cada dia, amém, não tô na contramão E Deus me ensina a viver e agora é revolução Oi, quem diria, quem diria E os menor que veio da periferia Quem diria, quem diria Os menor que veio da periferia DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Chegando sempre além, nós tá aqui a milhão Deus tá guiando a mãe, eu tô pelo cifrão A cada dia, amém